senta aqui lá vem gameplay galera bora lá mais uma vez com lego marvel superheros continuando de onde paramos e é isso aí e que você está fazendo aí por favor está se aquecendo entendi acabou e acabou de brincar com a tocha a tocha é cadê o tiozinho de um tio louco não era isso que era o que você fazia o orfo contou rápido agora maravilha né que é tudo essas bostas vamo embora um pio pequeno caminho e um pio gigante de um brasil indo seguir uuuuuhuuhuhu nossa eu vou que desculpa cara mas você apareceu em uma hora improprio eu estava fritando os cara não tem culpa Eu estou te vendo ai malandro, não derrete, sai desse cara porque não dá, desculpa, 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 de novo né, de novo é, nossa, você está louco? Eu nunca me esqueço. Ei, eu tenho que ver com você. Malandrão, se não é um malandrão que queima todo mundo, ai ó, acho que ela pula aqui ó. Não precisa dar nada não né. Beleza, eu não sei o que tem que fazer aqui nesse negócio aqui. Acho que eu não tenho poder pra fazer isso, nada. Vou subir. Vou averigar o que está acontecendo aqui galera. Ah, saquei, morte. É isso que está acontecendo. Tá, tem que trazer a putana até aqui. Rua por sua vida. Que invisível. Curte isso não viu. Olha isso, cover me. É, maluco. Matosdota invisível. Ó. O que está acontecendo né, não sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, seu bosta. Sou piedade de pedras. Aí, demorou. Não, para, sai empolgado. Ah gente, quebra o pau ai, deixa eu fazer meu serviço aqui. Muito obrigado. Já fiz Excelsior, agora eu quero que se explodas. Ai. Quero que se foda os Breguenites. Boom. Boom. Gostei disso. Que que você está fazendo ai? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus, é muita ruindade. Por que que eu não marco os caras, gente? Tá bom. Nossa senhora. Ah, beleza. Não dá. Que bom. Que bom, olha esse cara invisível. Invisível. Invencível. Gostei, viu. Que que aconteceu aqui? Ah. Tá. Tind. Que burro, né? Sério mesmo? Que era só fazer isso. Não é muita burrice. Oba. Dindin. É. Dindin. Acabei de falar que eu não ia me importar com as moedinhas. Ai mano, não cai não. Não. Esse tipo de buraco comigo é a morte mesmo. Não. Pronto. Onde você vai? Onde você vai? Obrigado. Tá? Isso. Ta cabeça onde ficou. Pra você largar um monte de idiota. Dá pra você atirar ali, por favor? Ah, pra isso você não serve. Antes você servia. Agora não. Não. Tem que ser o Homem-Aranha. Tá. Meio da merda. Ah. Uai. Eu vim aqui pra aqui então. Pra nada. É isso? Não tá, né? Tá bom. Tá bom então. Muito obrigado. Esconde. Mocosa. Não. Você que se foda. Vem. Flamon! Flamon! Ah, saquei. Ele tá com a armadura de ouro. Ah. Ah, meu tio não acerta. Ah. Morra, desgraçado. Parabéns. Troféu, joinha. De imbecilidade. Vagabundo. Ah, é. Ah. Ah. Bah. Não deu muito certo esse pulinho que você deu. Ah, é o que ai. É o que ai. O que ai gosta de tomar um foguinho no rabo. É isso que ele gosta. Beleza. Esse botão vai precisar de algum tipo de arma ou objeto chato para triggerá-lo. Isso funciona. Os níveis de poder são estabelecidos. Nossa, como é o nome daquele cara? Não é ele. Está fácil assim? Para acabar com seu esquema maluco. Mas eu pensei que eu era um chato. Apenas o seu cabelo. Vem, bom! Não? Ah, já vi uns bagulho de ouro ali. Pula, por favor. Vem, bom! Não era preciso fazer isso, idiota. Tem uns painéis de ouro ali. Será que eu tenho que meter fogo neles? Ou neles? É, mete fogo em tudo. Capitão, eu acho que esse inútil não serve para nada. Vambora. Aí, mete a porrada nele. É isso aí. Ah, tem que ser o Capitão América. Ah, então você é malandro. Então atira aí. Ah, não deu certo? Oh, não deu certo? Oh, idiota. Trouxa. Uia! Calculações predizam a chance de 95% de falha, Capitão. Você deve desistir agora. Não, não. O que você está falando? Agora fode. Agora fode. Agora já vi que vai foder. Ah, tá. Corre! 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 Depois de todos esses anos, eu apenas percebi que o Red Skull não tem nada. Realmente? Não, não. Terrible. Nossa, mas é muito dos mutilocos aqui. Vai, 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 vai. Que que foi, gente? Anda! Ah, meu Deus. Está paralisado na burrice. Corre! 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 Morreu. Bom, pelo menos você fez seu serviço, né? Isso. Parabéns. Pronto. Obrigado. Essa camiseta parece tão ridícula agora que a primeira vez que nos encontramos, Capitão. Por favor, não morre não. Por favor, não morre não. Mata esse vagabundo, pelo amor do Deus. Isso. O cara não morre num tiro, é difícil. Nossa, estou morrendo, cara. Pega, pega a vida, pega a vida, pega a vida. Corre, 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 corre. Por que que não está dando? Por que que não está dando? Por que que não está dando? Tem ordem? Será? Vamos ver. Tem alguma ordem. Bora. Por que 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 se está dando? No meio, tá atingindo ainda. Idiota, burro. Não sou burro. Espera, vai. Isso, levanta. Boa. Capitão Steve Rodgers é para seus servos. Fechou. Eu sou o futuro de nossos povos. Você é apenas um relíquio do passado. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Obrigado pelos corações. Agora eu posso matar aquele idiota. Deixa eu matar você também. Isso. Muito obrigado. Isso. Agora vai. O que é isso? Uma bolota? Uma bomba? Uma bomba. Sem vergonha. Tá com uma bomba em mim, velho. Você não pode me derrotar. A Red Skull sempre está pronta. Você não pode vencer. Não, você não pode. Troca. 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 Vem, mano. Mata-se, bosta. Obrigado. Dá licença. Isso. Isso. Aê, garoto. Senta o pé nessa geringonça. Aê, beleza. Vamos salvar? Não salvei, né? Acho que seria bom salvar. Beleza. Transfere, transfere isso. Senta a porrada desse vagabundo. Escudinho na mão. É isso aí. Já era. Vocês podem se matar. Entencista. Você não pode destruir o poderoso Arnim Zola. O que é que você está acontecendo? O que é que você está acontecendo? Ele fica preso, cara. Não entendo o que acontece. Já era. Sai da frente! Você está ficando lentamente na sua idade antiga, Capitão. Uia! Uia! Tem muito esses robes. Ah, eu sou bosta! GG! Já era, seu trouxa. Eu peguei a espalda da espalda dentro do rafo. Você usa um colô. Nós apreciamos a ajuda, mas você destruiu a Vortex. Agora nós não podemos seguir o Loki. Sim, bem... Eu tenho a sensação de que o Loki não é apenas uma mão de escolha. Excelsior! Vamos ver. Que merda que vai virar agora. É, Galáxios está chegando. Aí pode. Com esse aí, ninguém pode. Com esse aí, ninguém pode. Eles não são super, mas são heróis. Col. Fury, senhor. O Loki entrou em uma Vortex e se desapareceu. Eu conheço alguém que pode ajudar a localizar ele. Eu só me lembro. Eu tenho que comprar mais gel. Eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar. Eu não sei. Eu não sei, eu vou te acompanhar. Eu quero ir com você. O que? Desculpe, só falando com mim. Tem alguém que está esperando aqui em um porto do Bifrost. Eu suponho que não está a país. Você melhor vai ir com ele, se bem como possível. Esse aqui vai queimar Você vai queimar Você vai queimar Falei que você ia queimar Uhul Fogo em todo mundo Uhul Pira maníaco Eu errei um pouco, mas tudo bem Aí, ó É assim que funciona aqui Vocês entenderam o que mandam nessa cidade agora? Tá, beleza Posso ir embora Falou Nossa Calma aí, não precisa dessa violência não Aí, calma Aí, pronto Que delícia Capitão América, não sei onde ele tá mais Tá aqui? Pera aí Caralho Onde ele tá? É aqui? Diz que é aqui Ô capitão, como você vai descer? Pulando, né? Você não tem problema com isso? Diz a lenda que eu tinha que vir aqui Deve ter dado um jeito de tirar o zoom Bom, vamos pular Uhul 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 Que louco, mano Tem que seguir o Gasparzinho Tá de brincadeira Me divirto muito com isso aqui Ah, maluco Gasparzinho Aonde agora? Aqui eu posso comprar Trocar de herói Comprar as coisas Da hora Mas não quero agora Só se eu pegar o Deadpool Pra subir Por favor Obrigado Aí Ali Agora eu vi Fisk Tower Uia Nossa, mas ele erra pra caralho Mano, isso é uma maravilha Deve chegar nunca aqui Com o Capitão América Ah, é o Thor, né? Vamos ver a historinha E aí a gente vai encerrar esse vídeo Por aqui, galera Ai, o que é isso? A maioria do que o S.H.I.E.L.D. sabe sobre Thor e sua população resta muito classificada A única informação que nós obtivemos sobre o seu casa, Asgard Vem de... Bem, esse livro de um filho de crianças Deu-se por Dr. Eric Selvig, em New Mexico Parece bem acurado até agora Brinco Bom Ah, não, não, não Ah, não, não Ah, não Ah, a gente vai com o Mid, cara Que louco Não, ele levou o lixeiro Aí, fudeu Nossa Que que eu sou? Renda vigente Ah Nossa, não sei quem eu sou não Nossa, não sei quem eu sou não Meu Deus, meu Deus O que é isso cara? Não! Preparo o seu lugar! A nave do Dr. Who mano! Vou morrer voando! Que beleza! Nossa, eu quase fui pra fora do bagulho! Eu acho que sou o Capitão América. Não, não quero fazer isso de novo não. Eu não quero fazer isso de novo não. O que é isso cara? Mas não as stripes. Tão muito frio e o ar. O Loki deve estar trabalhando com os gigantes de Jotunheim. Mas é bom, eu sempre trago a água. Sim! Quieto, matchstick. Não tem um lugar que está aqui não, galera. O que vocês acham? Vamos retirar esse ar. Não tem nenhum problema. Agora, se só tivesse alguém aqui com o poder de esclarecer o ar. Ah, sim!